das quatro possíveis. Certamente, até porque na etapa de Stuttgart ele já foi segundo colocado, então até o momento é o vice-campeão dessa competição, só atrás do ucraniano Oleg Verniaev. Japonês Yuya Kamoto vai para a sua apresentação nas argolas. Kamoto, em 2010, foi campeão dos Jogos Olímpicos da Juventude. E obteve também três ouros no Campeonato Asiático em 2014. Então, é um ginasta de 20 anos apenas, realizando seus exercícios de força, lembrando que cada exercício precisa de dois segundos para ser considerado. Ele já executa três elementos de força, então estourou o limite desse campo, vai aos elementos embalo, dois mortais para frente e agora novamente um exercício de força. Na argola nós não temos pontos por conexões, eles não ganham pontos extras por executar elementos conectados. Vai a parada de mãos, muito estático, não tem balanço quase algum das argolas. Novamente, elemento de força, a parada de mãos. Dois mortais na posição carpada, novamente dois mortais, meia volta. Sai da cravada, excelente participação do ginasta mais jovem da competição, que até agora está entre os primeiros colocados. E o Iacaboto, do Japão, ele, faltando essa nota, ele tem 27 e 500. Vamos ver qual será a pontuação dele. A liderança, por enquanto, é do norte-americano, John Orozco, 42-466. E para os árbitros, Paulo, são computados os 10 elementos, a saída e mais 9 elementos. E é tirada a parte de dificuldade daí. Quando o Henrique falou sobre, ele já completou os exercícios de força, quer dizer, aquele Cristo invertido que ele fez depois...